Olá gente linda, bem-vindos a mais um vídeo com ela! Toda louca! Diz-a lá, Êêêêê! Então, hoje trouxemos de novo a nutricionista, apesar de muitas vezes, tu estás mais famosa do que eu nem tenho antes. A sério? Não, não parece, não. Mas eu acho que sim, eu acho que sim. E ela está tão famosa que ela não tem tempo para me atender. Ela está com tanto trabalho que a pessoa anda aqui com dificuldades. É verdade ou não é verdade? Verdade ou não? Foi para aí a sexta vez que tentámos marcar consulta. Mesmo! Portanto, vejam lá se acalmam a coisa, porque eu preciso da mulher também. Portanto, hoje vamos finalmente fazer a primeira consulta. O que é que nós vamos fazer hoje? Explica assim ao people o que é que vamos fazer. Nós estamos numa situação em que a nutricionista vai ao domicílio. Vocês podem obviamente ter consultas com a Helena em outro contexto. Neste contexto em que tu vais ao domicílio, como é que fazemos isto mais ou menos? O método de consulta é exatamente igual. É igual. Eu levo a balança que está ali. Vamos fazer uma avaliação que é feita por via a impedência elétrica. O equipamento que eu uso é o My Body. Vamos analisar parâmetros com quantidade de água, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura. A balança faz isso tudo? Sim, a balança é a meio daquilo tudo. Vamos fazer um questionário assim. Ok. Olhar os seus dados todos para depois elaborarmos um problema. Ok. Então, com os treinos. Como é que são os treinos? Não obstante. Ok. Mas ela vai melhorar esta parte. Ela vai montar para o teto outra vez. Para relembrar novamente, mais uma vez, aqui o que nós estamos a falar, no meu caso em particular, eu não sou alguém que quero engordar, nem sou alguém que quero emagrecer. Eu quero simplesmente fazer exercício que eu já não faço há algum tempo, não é verdade? Infelizmente não tenho dado. Mas a ideia é tornar-me mais saudável, fazer escolhas mais saudáveis. É aquilo que nós temos falado em todos os vídeos, mas se calhar há sempre gente que não entende e que há coisas que nós estamos tão habituados. Aqui um nutricionista esteja a trabalhar ou para engordar ou para emagrecer, não é? Que não conseguem ver as coisas de uma outra forma. Portanto, aqui no nosso caso, nós queremos é ser saudáveis, queremos fazer escolhas mais acertadas, portanto, eu vou... Querem viver até depois dos santos. Sim. Se faz sabor. Não, mas eu quero continuar a comer o meu chocolate também, pode ser? Sim. Ok, pronto. E quero continuar a comer... Sim. Lembrem-me que hoje há rodízio de pizza. Não, não vai dar. Não, hoje é rodízio de pizza, é verdade. Não vai dar. Não, não pode ser. Hoje... Vai pôr-te a pôr-te. Pronto, então vamos lá ao questionário. Sou a dona, vamos lá. Estou pronta. Então, nome completo. Sara Ferreira. Estes filmas após nósímos ficar nesse carro. Uh, meu Deus... Oh! Tudo muito mais fácil, com uma aplicação que te manda beber água e que te vai dizer qual é o teu plano de alimentação correto. Gosto. Afinal de cima? Sim. Subira. Aqui é o calcanhar? Sim. O calcanhar para a esquerda, para a direita, para a direita, direitinha, desculpa. Mas os brincos não vão pesar muito? Isto é tirar de folhas. Faz mal. Não são esses gramas. Ela tem que ficar bonita. Sim, claro. Não são as gramas dos brincos que vão fazer de peso. Não deixas, não deixas. Vamos agarrar. Vais colocar a mão assim. Colocar aqui. Esticar, descontrair e esperar um bocadinho. Ela está a passar uma ligeira corrente elétrica, que tu não estás a sentir absolutamente nada. E vai ser esse diferencial que nos vai fazer ver realmente se tu és uma falsa mãe. End. Ok, vamos lá então para o computador. 55kg que eu peço. Sim, 55kg e 600kg. Dos quais 21kg e 300kg são massa muscular. Ah, eu pensei que era gorda. E 16kg e 100kg é massa gorda. Sendo que ela está normal para a gordura. Porque os quilos de gordura poderiam estar entre 11.2 e 17.8. Portanto, está normal, mas podia estar melhor. Portanto, mas é a 17 que temos que eliminar, não é? Sim, ok. Portanto, vamos perder aqui cerca de 3kg de gordura. Estás a ver? E 60kg de massa muscular, não é? Aumentar, ganhar em peso 3kg e 400kg. Só tens 21kg e 300kg. Podes vir aqui até os 25kg de massa muscular sem problema nenhum. A nível de gordura visceral, que é a gordura que está à volta dos órgãos, é normal entre 1 e 9. Tu estás aqui no nível 6. Relação cinturã. Esta é um ruler standard para a mulher. Ela deve estar entre 0.75 e 0.85. 0.84. Nós medimos ao bocadinho o perímetro abdominal e verificamos se está hoje com um perímetro abdominal completamente normal. Portanto, aqui o objetivo é mesmo ganhar saúde. Vamos analisar a tua avaliação. Tu estás perfeitamente saudável para todos os parâmetros. Com exceção da água. Precisamos aumentar a quantidade de água que bebes. Mas pouquinha água corporal. Mas a nível de massa muscular e massa gorda, tens uma distribuição perfeitamente normal. Poderemos melhorar aqui os parâmetros. Isso. Ok. Estás a ver que temos pouca massa muscular aqui, nesta metade inferior do corpo. Foi precisamente aquela que tu me disseste que querias melhorar. Celulite, querida. É isso aí. É inflamação. Chocolate. Chocolate. Que foi tudo para aqui, né? Tudo para aqui. É isso. A nível de massa muscular, tens pouca massa muscular nesta zona do corpo. Ok. Que está normal. Que foi o que tu me tinhas dito. Que a nível de pernas era o que tu querias melhorar e definir. Sim, sim. Portanto, tu tens uma distribuição normal a nível de massa muscular. Aliás, vamos ver aqui. Para a tua massa muscular esquelética, ela poderá estar entre 21 e 200 e 25 e 900. Tu vês que tens 21 e 300. Portanto, 21 kg e 300. Poderias estar melhor para a massa muscular. Daí, no caso do software, calcular, aumentar 3 kg e 400 em massa muscular e perder 3 kg e 300 em massa gorda. De maneira, diminuímos a massa gorda. Porque o teu limite superior são os 17 kg e 800 e tu tens 16 e 100. Mas, estás completamente saudável. Ok. Isto é para melhorar apenas. Ok. Os pequenos almoços. Os lanches. E o facto de tu te esqueceres de... Porque estás concentrada no trabalho. Esqueces se o lanche sai quando as borelas passarem ao quarto. É horas de pequeno almoço. Principalmente quando trabalho na parte da manhã. Eu sou capaz de me almoçar às 6 da manhã e trabalhar até alguma da tarde. Isso ou alguma da tarde aí que jantei por tipo... Não tive tempo para comer e não se inconexar de comer. Porque é que é isso. E então a inscrição de comer aparece. Exatamente. Pronto. O que é que vamos fazer? Eu vou pegar nestes parantes. Vou pensar de maneira que tu dentro do teu ambiente familiar. E consoante a avaliação dele que vamos fazer a seguir. Vamos tentar encontrar um plano de compra cada um. Mas que as refeições principais sejam adequadas para os dois. De maneira a atingir os objetivos de cada um. E arranjar estratégias para que tu consigas cumprir essencialmente os lanches. Ou seja, não vamos pôr já coisas muito elaboradas que te abriguem a dedicar muito tempo. Claro que os processados nós já fomos eliminando e há muita coisa que vocês já foram aprendendo. Mas isto vai ser um processo gradual. Porque no fundo só queremos mesmo ganhar qualidade viva. É isso que nós queremos. Um problema maior é que eu quero coisas simples e rápidas. Principalmente os pinhos da mão. Eu gosto muito de panquecas e eu até gosto muito de frutas. Mas só a paciência de ter que cortar a frutinha e de fazer a panqueca já perca vontade. Temos opções em baladas, claro sempre para dias que são SOS. Isso existe. Não é todo o ideal. Mas tu também quando vais maquilhar uma pessoa, não tens um autoculento que pões na cara e aquilo já tapas, não? Não. É. É. Não é? É. Então se quiseres ficar assim com esse aspecto, tu tens que dedicar tempo. Se quiseres chegar até aos 100, vamos ter que trabalhar com a alimentação. Aos 100 não é aos quilos. Aos 100 anos de idade. Atenção gente. Não. Nem eu deixo. Nem eu permito. Ficamos muita precária, mas perpassas muitas horas sem comer. Então quando fazes o balanço, e é uma coisa que tu vais ver que eu vou falar mesmo muito pouco nas consultas, eu raramente falo em calorias. As pessoas dizem, ah, mas o problema tem quantas calorias? E eu. Isso não interessa. Não. Porque o que importa mesmo é qualidade alimentar. E a pessoa a fazer escolhas conscientes, porque quer que seja o objetivo emagrecer e engordar, claro que temos calorias à mistura e temos cálculos de macronutrientes. Mas, mais que tudo, é a pessoa a ganhar saúde, comer variado, diversificado e equilibrado. Muitas vezes é o que as pessoas esquecem. Não há problema nenhum em vocês comerem a pizza ou irem ao sushi ou sei lá. Mas não é sempre. Mas não é sempre sim. Cara dele. Por quê? O que é que foi? Ele tem o que estou na parte. Não há problema em ir. Às vezes. Com moderação. Não é festa todos os dias. Não existe. Mas isso não existe também. Eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que faz muitos seres alimentares, mas não é consequentemente. Eu sei que há pessoas que todos os dias comem errado. Não. Durante a semana eu faço uma alimentação normal e até solável. Sim. A maior parte do lixo alimentar é uma expressão. E mesmo que vocês tenham na dispensa, devia-se que havia coisas que vocês não consumiam todos os dias. Sim, sim. Não, não. Eles estão ali para SOS mesmo. Tipo os meus chocolates. Que desde que fizemos aquele primeiro vídeo, era assim uma altura de chocolates. Veja, acho que já diminuiu duas pastas de chocolate que eu comi desde aí. Portanto. Ok. Não é nada. Ele está a descer. Noa faltou para o teto. Já é bom, não é? Não, mas é mesmo porque quando eu tenho aquela necessidade... Mas uma coisa, ela faz-me um chocolate verdadeiro. Portanto, não é daquela que faz do pacote. É boa. É boa. Eu vou mostrar-lhe. Estão a ver esta delícia. Isto é uma mousse de chocolate caseirinha da vida e com natas. Não eram supostas natas, mas é para cortar. Isto é delicioso, gente. Não era suposto nada disso, Sarah. Ok. Então, agora vamos fazer o plano. Depois eu vou atingirar e vamos voltar a fazer consulta. O plano consiste mais ou menos em quê? Nós vamos fazer um diário alimentar, claro. Ok. O que é que devemos fazer? No almoço, meio da manhã, vamos cipular horários. Pelos horários que tu me deixes, ter horários. Sim. Almoço, jantar, vamos adequar ao ambiente familiar e vamos reaboliar aquele mês. Ok. Então, devemos fazer uma nova pesagem para ver a tua evolução. Então, com isto, tu vais-te com o teu amigo a fazer qualquer coisa. Como descer a bunda. Bunda, 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 bunda. E você vai dar certo? Exatamente. Então, se eu for, tipo, sexta à noite, dar para a balada dançar, chega ou não? Desde que não bebas, nem comas. Ah, não querida, não. Está muito ótimo. Nem coma o dia todo? Não, nem coma a porcaria, né? Tipo disparate. Chega a dançar um... Não, não chega a dançar. Ah, estou a ver, já estou a ficar. Pronto, mas não estamos a pensar em voltar ao exercício físico. Sim, acho que neste caso é o que está a faltar aqui para termos um bom complemento. Ok. Depois, onde vocês precisarem o treino, de certeza, estão de prescrever alguma coisa adaptada para vocês. Ok. E reavaliamos daqui ao mês. Ok. Pronto. E vocês, enquanto isso, esperem nos próximos episódios, porque nós também não. O que é que vocês querem ver? Por acaso, vamos perguntar aqui às pessoas. O que é que vocês querem ver? Porque depois de tudo, nós falámos de fazer receita. Sim, sim. Engraçadas, diferentes, se vocês quiserem. Agora já fomos às compras. Agora já fomos às compras. Portanto, o que é que falta ainda mais fazer? É ir para a cozinha mesmo. É ir para a cozinha, não é? Pronto. É fazermos assim um bolo de chocolate fit. Ok. Um bolo de chocolate fit. Com os glates saudáveis. Acho que era uma coisa exagera. Combinado. Um beijinho muito grande. Obrigada por terem assistido e até ao próximo vídeo. Tchau. Não vai para o teto. Vai para o teto!